Música O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSM recebeu a visita do Coordenador Geraldo Capes, Engenharias 4, professor Murilo Araújo Romero. Na oportunidade, o professor cumpriu a agenda, visitando os centros e projetos ligados à Engenharia Elétrica e realizou a aula inaugural do PPGE para o segundo semestre de 2017. Cada programa tem a sua especialidade. O programa daqui é um programa muito tradicional numa área chamada eletrônica de potência, que é uma área que o objetivo dela é desenvolver, projetar, desenvolver equipamentos e sistemas eletrônicos para aplicações de alta e média potência. Então, hoje em dia, essa área é uma área muito importante, porque com a geração de energia eólica, energia solar, energia geotérmica, etc., toda essa energia tem que ser... Se você tem, hoje em dia, um teto solar na sua casa, um painel solar no seu teto de casa, você está gerando energia ali, essa energia, no momento que você não está usando ela, ela pode ser devolvida para a rede. E é preciso regular eletronicamente como é que isso é feito. Toda essa parte é objetivo de atividade do programa aqui, que tem também atividade importante em iluminação pública e residencial, em projetos de sistemas de potência, enfim, todas essas áreas relevantes para nós. A pós-graduação em Engenharia Elétrica é um dos destaques da UFSM. Segundo a última avaliação da CAPES, o programa conquistou o conceito 6, que aponta para um alto nível em excelência na pesquisa. Bom, 6 é um conceito de excelência internacional, as notas CAPES vão de 1 a 7. Os cursos 1 e 2 é uma proposta de descredenciamento, quer dizer, dito em português mais claro, cursos 1 e 2 são fechados. Curso 3 é a nota mínima de funcionamento. Cursos 4 e 5 são cursos que estão entre bom e muito bom. E cursos 6 e 7 são cursos de excelência. Nossa área tem 82 cursos. Só 3 são nota 7. E depois tem alguns cursos nota 6, dos quais o curso da Federal Santa Maria é um deles, quer dizer, uma avaliação excelente, eu diria que é um nota 6 com viés de alta. O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica tem a coordenação do professor Daniel Bernardon. Para fazer parte do programa, a seleção acontece por meio de editar o público semestralmente. Mais informações estão disponíveis no site www.ufsm.br.ppge e até a próxima.